DJ Rio do Marley, o fenomenal na sequência. A rocha vem, vem, vem. E se forróa no túnel. Ela vem chegando, vem se requebrando. Panecendo, subindo no meio do salão, descendo até o chão. Ela vem chegando, vem se requebrando. Panecendo, subindo no meio do salão, descendo até o chão. Rebola, 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 rebola. Rebola um dourinho, rebola um dourinho, vai nascendo, subindo no meio do salão, descendo até o chão. Rebola um dourinho, vai nascendo, subindo no meio do salão, descendo até o chão. Rebola, 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 rebola Rebola, 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 rebola Rebola, 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 rebola Rebola gostosa Resca na patência do banheiro, você quer do brilho Aleiro, parceiro, batata, lá encurralinho da Leonardo Segunda Ela vem chegando, vem se recomendo Vai nascendo, subindo no meio do salão, descendo até o chão Ela vem chegando, vem se requebrando Vai nascendo, subindo no meio do salão, descendo até o chão Rebola, 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 rebola Assim ó, rebola morina, rebola lourinho Vai dancendo e subindo no meio do salão, descendo até o chão Rebola morina, rebola lourinho Vai dancendo e subindo no meio do salão, descendo até o chão Rebola, 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 rebola Queima no chão E o nome dele é José Lacegras, bota no parcer Chama negão, porra grupo de ouro meu rei Eita, meu irmão, é sucesso, é sucesso, é pivê E com a gente E é pra remexer, pra rebolar, pra ficar 10 Bota pra dançar, bota pra quebrar E é pra remexer, pra rebolar, pra ficar 10 Bota pra dançar, bota pra quebrar E é pra remexer, pra rebolar, pra ficar 10 Bota pra dançar, bota pra quebrar E é pra remexer, pra rebolar, pra ficar 10 Bota pra dançar, bota pra quebrar Mas que loucura, eu não largo da tua cintura Menino é bonita, não tem frescura Mas eu não largo da tua cintura Sinto tontura, falta de ar, até calabrio Menino é bonitinha, me deixa um cio Mas eu não largo da tua cintura E é pra remexer, pra rebolar, pra ficar 10 Bota pra dançar, bota pra quebrar E é pra remexer, pra rebolar, pra ficar 10 Bota pra dançar, e bota pra quebrar E é pra remexer, pra rebolar, pra ficar 10 Mas que loucura, eu não largo da tua cintura Menino é bonita, não tem frescura Mas eu não largo da tua cintura Sinto tontura, sinto tontura, falta de ar, até calabrio Menino é bonitinha, me deixa um cio Mas eu não largo da tua cintura E é pra remexer, pra rebolar, pra ficar 10 Bota pra dançar, e bota pra quebrar E é pra remexer, pra rebolar, pra ficar 10 E bota pra dançar, e bota pra quebrar Mais som, mais som, pra galera dançar com a gente É a máquina potente do Maranhão Te cutuca, te cutuca, te cutuca, me mata Mete o dedo nela Mete o dedo nela Mete o dedo nela Eu te cutuca lá em cima Eu te cutuca lá embaixo Eu te cutuca com carinho E desse jeito passando Te cutuca, te cutuca, me mata Mete o dedo nela Josué na Sé Clás E a máquina potência do Mané Forró Grupo de Ouro Arrocha o nó Chama a nega Ticutucu, ticutucu, ticutucu nela Mete o dedo nela Ticutucu, ticutucu, ticutucu nela Mete o dedo nela Ticutucu, ticutucu, ticutucu nela Mete o dedo nela Eu te cutucu lá em cima Eu te cutucu lá embaixo Eu te cutucu com carinho Desse jeito passando Cuducando gostoso Eu te cutucu, ticutucu, ticutucu nela Mete o dedo nela Ticutucu, ticutucu nela Mete o dedo nela Ticutucu, ticutucu, ticutucu nela Mete o dedo nela Ticutucu, ticutucu nela Mete o dedo Josué Galera, substância Ticutucu, ticutucu nela Ticutucu, ticutucu nela Ticutucu, ticutucu nela Eles tão dançando Ticutucu, ticutucu nela Ticutucu, ticutucu nela Ticutucu, ticutucu nela 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 Eles não param de dançar O mundo girou, não, pequeno, sedulou Cada dia se apaixonar É proibido, fica só, só, só Ficar sem namorar é bem melhor Não bebo, são loucos, não bebo, são loucos Eles tão bebendo demais Não bebo, são loucos, não bebo, são loucos Esse é o refeito que faz O o isque satellite O o isque e consai O o o isque website Olha a continua noite O o isque e consai O o isque e consai O o isque e consai O isque e consai Quero a continua noite Eita, porrazão! Porrazão, truco de ouro! A galera da subestação, aquele abraço! Eita, porrazão, lasqueira, menino! Eita, porra! Chama, nega! Meu parceiro de batata na rodovia da municipal aí! É só no interior, a verdade é diferente A galera chega cedo pra balançar com a gente Quando da boca da noite, os cantor estão de pé Só se vê moleque doido balançando a mulher É só no interior, a verdade é diferente A galera chega cedo pra balançar com a gente Quando da boca da noite, os cantor estão de pé Só se vê moleque doido balançando a mulher E pega, nega, segura e pá Pega, nega, segura e pá Pega, nega, segura e pá Pá, 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 pá Pega, nega, segura e pá Pega, nega, segura e pá Pega, nega, segura e pá Eita, nega! Repita! Olha meu parceiro Pedro lá em Brasília Olha o sucesso chegando aí, meu irmão Chama, nega, galera de Floriano, meu Piauí Eu sou no Império, até galera de Perente A galera chega cedo pra balançar com a gente Quando dá boca na noite, os cantor tão de pé São se ver moleque doido balançando a mulher Eu sou no Império, até galera é diferente A galera chega cedo pra balançar com a gente Quando dá boca na noite, os cantor tão de pé São se ver moleque doido balançando a mulher Pega, nega, segura e pá 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 O negócio, boneco é o rei Pega, nega, segura e pá Pega, nega, segura e pá Pega, nega, segura e pá Pá, pá, nega Alô, meu parceiro, beguinho Nosso grande empresa lá em Barreirinhos Eu passei Luizinho de Cachorro Nosso grande empresa, segura e pá É sucesso Corra, no meu Volume 18 Para a festa do gravações Jogê, nega, segura e pá Sei que você me quer Ser minha mulher Eu largo do seu pé Eu puxo o que você quiser Essas duas leitas que mandam sou eu Seu beijinho, seu amor é meu Agarro de um com você Até um dia amanhecer E no café da manhã Com palavra de amor A pedida perda da noite Que se passou Essa noite que mandam sou eu Seu beijinho, seu amor é meu Agarro de um com você Até um dia amanhecer Você diz que tá E eu digo E eu digo E eu digo Seu beijinho, seu amor é meu Agarro de um com você Sei que você me quer Ser minha mulher Eu largo do seu pé Eu penso o que você quiser Essa noite que mandam sou eu Seu beijinho, seu amor é meu Agarro de um com você Até um dia amanhecer E no café da manhã Com palavras de amor A pedida perda da noite Que se passou Essa noite que mandam sou eu Seu beijinho, seu amor é meu Agarro de um com você Até um dia amanhecer Você diz que tá E eu digo Você diz que tá Você diz que tá E tá legal Ô medalha ordinária Parcero Colômbio 18 Grupo de Ombanda A pontece do Baneão Chuta neguinho Chegou, chegou Pra arrebentar Perda do trevações Trava tudo ao rio, meu irmão Mas chegou sim Mas a bandeira que chegou Chegou sim Da bandeira que chegou Chegou sim Da bandeira que chegou Chegou, 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 chegou Chegou sim Da bandeira que chegou Chegou sim Da bandeira que chegou Chegou sim Mas a bandeira que chegou Chegou, 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 chegou E tá que chamei bom, ninguém vai ficar parado Porque quem está tocando é Josué do CC Claro E tá que chamei bom, ninguém vai ficar parado Porque quem está tocando é Josué do CC Claro Quando ele pega, chão sapona no outro baço O povo fala que Josué cabra macho Quando ele pega, chão sapona no outro baixo O povo fala que Josué cabra macho Cabra bom de porrô, cabra bom de porrô, cabra bom de porrô, é João Sué arrochando o topar Chegou sim, da bandeira que chegou, 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 chegou assim Mas chegou sim, mas da bandeira que chegou, chegou sim, da bandeira que chegou, 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 chegou E tá que chamei cor, ninguém vai ficar parado, porque quem tá tocando é João Sué no sexto eclado Quando ele pega, só só pônei no outro baixo, o povo fala que João Sué é cabra macho Quando ele pega o seu saponão no outro baixo O povo fala que Josué cabra macho Cabra bom de forró, cabra bom de forró Cabra bom de forró, é Josué rochão do nó Cabra bom de forró, cabra bom de forró Cabra bom de forró, é Josué rochão do nó Chegou sim, da maneira que chegou Chegou sim, da maneira que chegou Olá meu parceiro Giovanni, toda a galera que frequenta o alto barco do Giovanni Parca das Zonas Embalançando a sombra do grupo de ouro, com 18, ao vivo A minha mãe deixa, a minha mãe deixa A minha mãe deixa, a minha mãe deixa Ela deixa eu sentar, ela deixa eu sentar Ela senta, ela senta, ela senta, ela senta, ela senta Senta com carinho, ela senta, ela senta, ela senta Senta gostosinho, ela senta, ela senta, ela senta Senta com carinho, ela senta, ela senta, ela senta Senta gostosinho A minha mãe deixa, a minha mãe deixa Ela deixa eu ficar, ela deixa eu ficar Mas ela deixa eu ficar, ela deixa eu ficar Mas ela deixa eu ficar, ela deixa eu ficar Ela fica, ela fica, ela fica, ela fica Fica com carinho, ela fica, ela fica, ela fica, ela fica Fica gostosinho, ela fica, ela fica, ela fica, ela fica Fica com carinho, ela fica, ela fica, ela fica Fica gostosinho O Bicho Bom 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 Bicho Bom Bicho Bom O Bicho Bom Bicho Bom O Bicho Bom O Bicho Bom O Bicho Bom Bicho Bom Bicho Bom O 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 Bicho Bom Bicho Bom O Bicho Bom Bicho Bom O 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 Bicho Bom Alasque! E pom 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 bailar Tu-ru-pa-tur-pa-tur-umpa-fá Tu-ru-pa-tur-upa-tur-umpa-fá Estou aqui, cheguei pra cantar Estou aqui, cheguei pra dançar Tança comigo que eu vou te ensinar Tança comigo que eu vou te ensinar E pom 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 bailar É bom, 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 vai já Por um pá, por um pá, por um papá Por um pá, por um pá, por um papá Por um pá, por um pá, por um papá Ele só! Bora meu parceiro, João Bonhel, Tumacú, João Bonha, galera, está com a gente Bora, formação Eu sou o seu fã, cheguei pra dançar Sou o seu fã, cheguei pra adiantar E dançar é bola que eu vou te ensinar E dançar é bola que eu vou te ensinar Estou aqui, cheguei pra cantar Estou aqui, cheguei pra dançar Dança comigo que eu vou te ensinar Dança comigo que eu vou te ensinar É pom 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 bailar Porufa porupa porofapá É ao vivo, é ao vivo Esse é da Rosa Lampudinho, é ao vivo A palação no balanço de 18 Caridando gravações, gravando tudo ao vivo Nós vamos fechar o nosso grande empresário Vencendo a cidade de Caxias Fala, meu irmão Ó, vamos no cu de outro Nós vamos fechar o nosso grande empresário Vencendo a cidade de Barreirinhas Vamos dançar, meu irmão Vá ser o Derevaldo e Teresina no meu Piauí Arrocha um ó Já pode vencer do Maranhão, grupo de Oralbi Nosso grande parceiro empresário, Juarez A cidade de Anaburus Vamos dançar, meu Maranhão, meu Piauí Arrocha um ó, moleque Nosso parceiro Pedro Lá em Brasília Olha o som, meu irmão Segura a pancada Chamou-se o Derevaldo e Teresina no meu Piauí Chamando por Rosão E sangro no meu Piauí É ao vivo, é ao vivo Colome 18 Chama aí as batidas Trumbo de ouro Esse é o original, papai Avecha aí, avecha aí Vamos que vamos E vou para a conta, Zezé, operadora 98 981-286197 Vamos lá com Zé Baralho, profissões E saiba o programa aqui na Copa, índice do Maranhão José de Freitas, Codó, Terezina, Alacurus Chama aí, na hora, juntinho com a gente Parceiro, machuco, CD e francês, Codó, Terez A galera que faz a mídia da máquina potente do Maranhão Trumbo de ouro O original Show